Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo São mágicas palavras feitas pra curar Falarás com muito amor pra te libertar Me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo Me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo São mágicas palavras feitas pra curar Falarás com muito amor pra te libertar Me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo Me perdoe, sinto muito, sou grato, eu te amo São mágicas palavras feitas pra curar Falarás com muito amor pra te libertar Goponopono, 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 me perdoe